O importante é dividir e pra poder multiplicar Então pra que diminuir se o bonde é de somar Na favela, tá ligado, tu tem que saber viver Não adianta tu ser crio, que importa eu proceder vacilação Se cobra com humildade e disciplina, os cria tem que dar exemplo O resto vem no dia a dia, é paz, é amor, liberdade e união Se não conhece minha favela, vem pra ver Já é, já é, se não for já é, já era Levanta a mão pro alto, só quem fecha com a favela Já é, já é, se não for já é, já era Levanta a mão pro alto, só quem fecha com a favela Já é, já é Levanta a mão pro alto Já é, já é, se não for já é, já era Tranquilidade, irmão Demorou Já é, irmão, vai me bater aí no corejão O importante é dividir, e pra poder multiplicar Então pra que diminuir, se o bonde é de somar Na favela, tá ligado, tu tem que saber viver Não adianta tu ser crio, que importa eu proceder vacilação Se cobra com humildade e disciplina, os cria tem que dar exemplo O resto vem no dia a dia É paz, é amor, liberdade e união Se não conhece minha favela, vem pra ver Já é Já é, já é, se não for já é, já era Levanta a mão pro alto, só quem fecha com a favela É, já é, já é, se não for já é, já era Levanta a mão pro alto, só quem fecha com a favela É, já é, já é Tranquilidade, irmão Levanta a mão pro alto Já é, já é, se não for já é, já era Tranquilidade